E fala galerinha do YouTube, aqui é o canal do Vamos Android 10 Talvez a gente vai trazer o jogo mais moderno que tem pra sobrevivência O nome dele é... esqueci, Survival Island eu acho, se eu não me engano E a cachorrala que hoje tá sinistra, tá foda hoje É um novo jogo de superfície, vou baixar aqui o jogo Joguinho bem top, bem top, porque eu tô gravando, galera Não vai dar pra fazer com os gráficos no talo, entendeu? O celular até é bom, mas não dá pra fazer os gráficos no talo Olha só, só de jogo de primeira, com gráfico no low Olha como é que o cara já é, a cabecinha é meio escrota Mas o corpinho é bem regular Tem um barquinho aqui destruído, já todo fodido, tem uma bonha maneira Isso aqui, gente, no gráfico fantástico que tem a outra opção Ele fica excelente, isso fica um jogo muito top Vou botar aqui um novo jogo só pra vocês verem Só pra vocês verem como é que é Começar aqui um novo jogo Só pra vocês verem mais ou menos Ó, galera, olha a água, olha que perfeição de gráfico, ó Vou passar a tela pra cá, pra você rodar Aqui pra andar, o tutorialzinho Só vou fazer um tutorialzinho pra vocês verem Tem isso daqui Aí você pode ir pra cima Agora vamos recolher alguns paus Que... que... que mensagem Aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo esse sapatinho aqui? Que eu tô... que eu tô apertando aqui, não dá pra ver esse vídeo Tem um sapatinho aqui, galera Tem um sapatinho ali que você apertar ele e ele corre, ó Já tá pressionado, agora ele vai correr, ó Tem um machadinho aqui pra gente usar Se a gente tivesse um machadinho Ó, aí aqui, galera, o que a gente pode fazer? Tem o sal pra vocês Como é que ele pula, como é que é a escrotice de pulando Ó, ó, pulando, ó Até que tem um pulo melhor que o do baixo, até É um jogo muito top Quando vocês botarem no gráfico fantástico Ele vai ficar literalmente fantástico, beleza, galera? Esse é o jogo, eu vou falar o nome pra vocês Se eu não deixar o nome... se eu não falar o nome aqui, galera Eu vou... eu vou botar aqui um... Uma tirinha aqui dizendo qual é o... o nome do jogo Que eu me esqueci agora de cabeça Tá bom? Espero que vocês gostem Esse aqui é o novo jogo É o jogo de sobrevivência mais novo que tem Mais moderno que tem lá na... na tua história, beleza? Então é isso, galera O canal Vamos Andrade fica por aqui E tchau! Falou! Falou!